Centrais sindicais divulgaram nota conjunta em que apontam prevaricação de setores partidarizados da Polícia Rodoviária Federal e reafirmaram a defesa da democracia e do processo eleitoral. No documento assinado e divulgado por CSB, CTB, Força Sindical, CUT, UGT e Nova Central, é destacado que as eleições foram legítimas e o povo é soberano. As centrais sindicais dizem que não podemos aceitar uma espécie de terceiro turno que setores políticos isolados ao bolsonarismo tentam, numa estratégia golpista e antidemocrática, submeter à sociedade brasileira através de tumultos, bloqueios de rodovias e demais manifestações sem respaldo político e popular. E acrescentam que é inaceitável e criminosa a posição adotada por setores partidarizados dos órgãos de segurança, especialmente da PRF, que prevaricam no cumprimento de suas funções e obrigações legais e constitucionais. A prevaricação é um crime contra a administração em geral praticado por funcionário público. E aí E aí E aí E aí E aí E aí